Acabei de acordar, tô tomando um cafezinho pra começar o dia, hoje tem, mano, muita coisa aconteceu, aconteceu muita coisa de madrugada no QSMP e não se preocupem, eu gravei tudo, então eu tenho meu ponto de vista, eu quero passar com vocês tudo o que aconteceu na madrugada pra explicar tudo o que aconteceu nessa madrugada, porque foi coisa pra caralho, deixa eu já pegar o vídeo que eu gravei, que eu tava gravando de madrugada, aí eu tava construindo o novo stream e o Bad Boy apareceu pra memória. ajudar a construir o satélite, que a gente tava fazendo junto com o Max, certo? E aconteceu, infelizmente, esse momento desesperador. A gente tava conversando de boa, a gente tava construindo junto o satélite e do nada, reparem que eu não tinha nada na mão, eu tava só com peitoral, eu não tava nem com armadura, eu tava com peitoral, esse peitoral fraquinho, eu não tava nem com com escudo na mão, eu não tava com armadura nenhuma, e eu tava, eu não tinha nem espada no meu inventário, eu tive que abrir o inventário e tentar equipar tudo rapidinho e não deu tempo, porque simplesmente os meus manos chegaram com sangue no olho, eu nunca vi esses caras, eu, sério, esse código, olha isso. A gente tava falando de boa, conversando, eu já tava, mano, eu já tava quase fechando, eu tava quase, tipo, só terminar aqui eu já ia fechar, já ia dormir, ah, dormir não, né, ia trabalhar. Mas a gente tava fazendo, e do nada, reparem que a gente nem, não dá nem pra, eu não sei se eles mudaram o tempo, porque sempre que os códigos chegam, eles mudam o tempo, mas dessa vez o tempo não mudou, porque acho que já era noite. Olha isso. Acho que a parada é que a gente tava olhando pra baixo construindo, então possivelmente a gente não viu mudar, mas foi uma mudança muito sutil. Olha, chegou no nada, a gente nem viu, ele chegou do nada. A gente tava de boa, pá, ele apareceu. E olha isso, mano, o bad foi muito rápido, muito rápido, foi menos de um segundo, olha isso. A gente tava conversando, olha isso. Pá, ele chegou, já bateu no depper, e eu tava, caralho, mano. Eu peguei, eu peguei, ele já tacou um warp pro, pro, pro depper sair. Olha isso, olha isso, olha quanto mob, olha quanto mob. E a gente tava num lugarzinho muito pequeno. Tinha, mano, cinco, tinha cinco fantasmas em mim, tinha seis fantasmas neles. Tinha mais um, um raunter aqui atrás. E, repara, ele quebra. Assim que o bad coloca o warp, ele quebra alguns segundos depois. Olha, se ele bota o warp, ele quebra. Acabou, o warp tá ali, ele vai quebrar já, já. Ele vira e quebra, quebrou. Eu abri o inventário aqui pra tentar pegar a porra do escudo e botar a armadura, que eu tava sem nada, eu tava só construindo. E aí eu caí, e ele taca lava. Mano, o que é isso? Aí eu não ganhei pra entender o que tá acontecendo na tela. Taca o backup, você precisa de warp. Fudge. Não, é lava, é lava? Oh, f***. Meu olho. Impossível, não tinha o que fazer, a gente não tinha o que fazer. Muita coisa, muita coisa, impossível. Era, tipo, impossível, a gente não tinha o que fazer aqui. Acho que a única coisa que poderia, mano, numa realidade, sei lá em que mundo, era o Depper conseguir pular fora disso aqui, usar o paraglider e ir embora e descer. Mas, tipo assim, mano, muita, caralho. E mesmo assim, acho que não daria, porque o código tava descendo o cacete nele. Não tinha como, mano. Foi, tipo, muito pesado, do nada, a gente não tava esperando. Foi bizarro. E aí o bad ficou muito bad. Sem trocadinha, ele ficou muito mal, ele ficou muito triste. Eu nunca vi ele assim, ele tava, mano, realmente muito nervoso. Pô, foi do nada, mano. Nossa, eu tava... A gente entrou em... A gente entrou em choque, foi bizarro. O que é isso? Se o cara não xingou aqui, ele não xinga nunca mais. Você tá me enganando? Você tá me enganando? O que é isso? Então... Aí... Ah... Ele ficou muito mal, e eu vi que ele tava muito mal. E assim que eu voltei pra conversar com ele, o código foi embora. Ele foi embora, ele ficou muito... Oh, shit. Yeah, I think I lost all my items. Get up. Eu achei que eu tinha perdido meus itens porque eu caí na lava, né? Mas eu consegui recuperar meus itens, eu não perdi, não. Eu falei com o bad, a primeira coisa que eu falei foi tipo, caralho, eu sinto muito. E aí, eu comecei a falar com ele, eu tentei acalmar ele, tipo, mano, a culpa não foi sua, não tinha o que a gente fazer. E aí, eu acho que ele broke it. Oh, meu Deus, mano. E aí, after ele foi embora, ele literalmente just killed ele? Oh, meu Deus, eu tenho 2 lives, certo? Yeah. Yeah, ok, então... So, at least ele ainda está vivo. Fucking hell, bro. Fuck, I'm so sorry, I had no armor on. No, it's fine. I should... I should... There's no way to look it now. There's no way to look it now. Eu fiquei um tempinho conversando com o bad, tentando acalmar ele. Ele estava se sentindo muito culpado, dava para sentir na voz dele que ele estava muito culpado. Mas eu falei para ele várias vezes, não tinha, a culpa não é sua. E eu fiquei com ele um tempinho para... Para fazer companhia, tá ligado? Quando a pessoa está muito nervosa, às vezes é melhor você ficar quieto e fazer companhia. E aí, ele deu a ideia, ele estava muito puto. E ele deu a ideia, ele falou, foda-se. Vamos quebrar essa merda desse computador, se é isso que eles querem. Se eles querem proteger esse computador, a gente vai quebrar ele. Ele ficou puto. E com razão. Eu falei, vamos. Tipo assim, do jeito que ele estava... Não a Sofia, ele queria quebrar o computador do Luzo. E eu falei, vamos embora, vamos embora. Eu te apoio. E foi aí que eu comecei a gravar. Quando ele falou que queria quebrar o computador, eu falei, Tá, isso aqui vai ser importante para o lore, né? Eu vou gravar. E eu não vou abrir live agora. Eu vou apoiar ele. É o momento que está mó merda para ele. Eu não vou... Eu vou só acompanhar ele e fazer companhia para ele. Porque é o que ele precisa agora. E é assim, é muito... Eu não consegui nem imaginar como é que ele está se sentindo. Então... Vou apoiar ele no que ele precisa. Vamos lá quebrar essa porra desse computador. E a gente começou aí. Aí no meio do caminho, o Forever encontrou a gente. E o novo francês, o Etoile. Eu nunca lembro como é que fala o nome dele. Etoile, Etoar. Acho que é Etoile, né? Etoile. Etois. Etoile. Eu vou chamar de Etoile por enquanto. Etois. Vou chamar de Etois. Ok. Mano, e o cara chegou, ele está no primeiro dia. O maluco já estava com a armadura de obsidian e o caralho. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu vídeo. Aqui. Aí eu comecei a gravar de madrugada. Eu até tirei os shaders para... Porque eu nem achei que ia acontecer muita coisa. Aí a gente foi lá. Esse Etoile. Mano, o cara chegou e ele já estava cheio de obsidian. A armadura de obsidian e o caralho. Eu expliquei para ele mais ou menos o que era o computador. E aí ele foi atacado pelo código também. Esse cara foi atacado pelo código e sobreviveu. E aí ele me falou como é que foi a parada. Eu perguntei para ele como é que tinha sido. Eu quero te ajudar. Ok. Eu preciso ter coisas melhores. Porque eu não tenho... O que eu quero dizer. Você está olhando para... Você tem obsidian e armor. Você está progressando muito rápido. E aí o Max também foi atacado. O Max morreu para o código também. Eu tinha que mandar uma mensagem, mas ele saiu logo depois. Espero que tenha sido só uma morte normal e ele volte em breve. Mas então, a gente ficou conversando e a gente foi até a casa do Luzu. A gente tentou quebrar o computador dele. Mas a gente não conseguia quebrar porque ele estava protegido. Só que a gente estava meio que com sangue no olho. A gente estava... Mano, caralho. O cara acabou de matar o Dapper. Todos os ovos estão só com uma vida. O único ovo que tem duas vidas agora é o novo ovo dos franceses. Que sabe-se lá quanto tempo vai ficar com duas vidas. Provavelmente os códigos vão descer o cacete nesse ovo já já. E vão tirar a vida dele também. E eu acho que eles estão fazendo isso de propósito. Tipo, eles estão deixando todos os ovos com uma vida só. O Bad levantou esse ponto depois. Eu vou falar sobre isso depois. Mas então, a gente chegou no PC. E aí, o francês começou a transcender. E começou a fazer umas paradas para ver se ele conseguia quebrar o PC, certo? E aí, enquanto a gente estava tentando quebrar o PC, começou a chover do nada. E não chove no servidor. Nunca chove. Esse servidor não chove. A chuva é desativada. Então, quando chove, é porque alguém manualmente mandou chover. Bloqueado do modo criativo. Como o criativo, como o criativo, o criativo... Ó, começou a chover do nada. Não chove. Não chove. Não chove. Não chove. Então, a gente começou a ficar nervoso. Então, provavelmente estava acontecendo alguma coisa aqui. A gente começou a quebrar embaixo. Tentar achar um jeito de quebrar esse PC. A gente ficou um tempinho aqui mexendo no PC, até que o francês começou a 5-headar a parada e botou uns pistão embaixo para ver se a gente conseguia quebrar. E por causa da chuva... Não, não era nem por causa da chuva. Junto com a chuva, algumas vezes... Eu não sei se eu vou conseguir achar um momento específico. Quando a gente estava mexendo no computador... Estavam caindo raios em cima da gente. Alguém estava tacando raio na gente para a gente sair de perto do computador. E aí o francês começou a botar as coisas aqui para quebrar. E ele conseguiu. Deixa o homem cozinhar. Deixa o francês cozinhar. E eles começaram a tacar raio na gente de novo. E apareceu ele. Aparece ele. Para olhar. Certo? E aqui... Que a coisa começa a ficar importante. Repare... Que o que a gente fez aqui... Não foi nenhuma quebra de regra. A gente usou um pistão, que é um bloco in-game... Para puxar um bloco... Que estava ali no computador. Não quebramos nenhuma regra. E tanto não quebramos... Nenhuma regra... Que ele não falou nada. Ele só falou, estou aqui olhando. Pena demais. Estou aqui olhando. O Cucurúcio não estava reclamando de nada. Certo? Ok. Então a gente não fez nada de errado. Vem comigo. Ele estava só olhando. A gente subiu para lá para falar com ele. A gente subiu para falar com o Cucurúcio. E agora que o bicho começa a pegar. Certo? Ele deu um livro para o Bad Boy Halo, falando que ele estava só observando. E se liga. E se liga. Esse momento é importante. Eu não sei. Isso aqui eu acho que foi um raio. Caiu um raio no computador. Certo? Que explodiu parte dele. E esse raio, você consegue ver aqui embaixo. Derrubou blocos do computador. E esse computador é feito de... É feito de blocos do criativo. Então, não foi nem a gente que fez. Certo? Então a gente tem blocos de criativo ali embaixo. Eu amo o seu rosto muito. Você vai interferir com isso? Ou você está só assistindo? Eu não acho que ele é o... Eu não acho que ele é o... E nessa hora o Forever desceu ali e pegou esses blocos. E aí o Cucurúcio percebeu isso. E aí ele veio falar comigo. Sobre ter um item ilegal. Certo? Deixa eu ver. Você não tem nada que você não tem que ter. Ele fala isso... É tipo... Ele está perguntando. Eu acho que ele esqueceu de botar a interrogação. Ele está perguntando. Ou ele está só afirmando mesmo. Porque ele sabe que eu não tenho nada de errado. Porque algum de nós tinha. Aí ele começa a falar... Ele começa a falar que a gente cometeu um ato ilegal. Certo? Enquanto isso acontecia. Enquanto eu estava falando com o Cucurúcio. O Forever pegou os blocos que estavam no criativo. Que ele pegou do PC. E colocou no Ender Chest. Para que mesmo que ele morresse. O Cucurúcio não conseguisse pegar esses itens. Essa foi uma pegada... Foi uma coisa muito inteligente que o Forever fez. Porque isso impede... Isso deixa... Isso completamente fora de alcance do Cucurúcio. Certo? E aí começa... O jogo mental aqui. Porque ele começa a tentar dizer... Que o Forever cometeu um ato ilegal. Um de vocês tem algo que vocês não deviam ter. E aí eu comecei a cozinhar. Pensei, tá, peraí. Vamos analisar essa situação. Como ela realmente aconteceu, certo? A gente... Tá no computador. A gente não quebrou nenhuma regra. E o Forever pegou esses blocos que já estavam no chão. E que não caíram por causa da gente. A gente não quebrou nenhuma regra. Se alguma coisa deu errado aqui. Não foi culpa nossa. Foi culpa da ilha. E se a ilha teve um erro. Então a ilha não é perfeita. E aí eu comecei a discutir com ele. Vamos, vamos. Tenho cuidado, tenho cuidado. Não rompiu nenhum rolo. Ele estava lá. Por que eles a rompiu? Por que eles a rompiu? Calma aí. A gente ficou um tempo de discutir. Por que? Por que? Por que? Por que? Ele puxa uma bloca e ele começa a ficar nervoso. Porque ele quer que a gente entregue os blocos. There was something in the island. There was something in the island. He picked it up. No, no, no. Explain to us how did he break a rule. All he did was find something in the island. There was something in the island. He picked it up. Are you implying that the island isn't perfect? Because if it was, we should be able to take anything from it. So, either he forever broke a rule and the island isn't perfect or the island is perfect and he didn't do anything wrong. Basicamente, o que eu estou dizendo é Se a ilha é perfeita, o Forever não fez nada de errado. Se a ilha não é perfeita, aí você pode pegar seu item de volta se você assumir que a ilha não é perfeita. Só que ele não pode assumir que a ilha não é perfeita. Porque o trabalho dele é simplesmente dizer que a ilha é perfeita. E ele não pode dizer que a ilha não é perfeita. Então, eu continuei discutindo com ele por um tempo. Só que eu acho que o Forever estava mutando e falando por cima de mim algumas vezes E ele não estava escutando direito o que eu estava falando. Então, às vezes ele me interrompia para pedir armadura. E ele estava com os blocos. Eu deixei ele falando com o Cucurute às vezes. Aqui, eu só queria responder esse sim ou não para algumas coisas. Perguntei se ele era perfeita. Falei que se ele é perfeita, ele não tem erros. Falou que sim. Perfeito. Perguntei para ele. Se o Forever pegou algo que estava na ilha que não tem erros, como é que ele quebrou uma regra? E acho que é agora que ele dá para mim o livro mais importante dessa noite. Esse livro muda tudo. Não é esse livro. Esse livro também. Esse livro é muito importante. Esse livro é muito importante, mas esse não é o livro mais importante da noite. Esse é o segundo livro mais importante da noite. Certo? Ele fala. Aquele item não está disponível e ele tem que dar aquilo de volta. Simples. Isso vai voltar depois. Isso vai voltar... Isso vai ser importante depois. Certo? Esse livro é muito importante depois, mas lembrem disso. Então, como ele pegou o livro se a ilha não tem erros? Continuei pressionando porque ele não tinha argumento. Ele não conseguia. Ele estava tentando sempre contornar. Ele não conseguia rebater o que eu estava falando. E eu continuei pressionando até ele finalmente... Se a ilha estava perfeita, ele não deveria ser capaz de pegar o livro. Mas ele apenas fez. E agora... Ele não rompou, ele não pegou nada. Ele apenas foi lá e pegou o livro. Acho que agora é a hora que ele dá o livro. O livro que muda completamente o conceito da federação e da ilha para mim. Isso é um erro na ilha. Isso é o seu erro. Eu já disse o que eu quero. Eu só quero que a primeira, a segunda morte de Charleston seja perdida. A primeira e a segunda morte foi... Ele está escrevendo. Ele não está preparado porque nós não... O Forever estava querendo muito pegar algum equipamento a mais para o Charleston aqui. E isso é um ponto que eu vou entrar depois da argumentação que a gente entra. De que o Forever estava no mindset de tipo, eu quero uma armadura para o Charleston. Só que, honestamente, não adianta. Se eles quiserem matar o Charleston, eles vão matar o Charleston. Não é uma coisa que a gente tem poder de parar. Não importa que armadura ele esteja usando. Esse! Não é esse. Não é esse. Calma. Não é esse. Eu vou achar. Eu vou achar o livro. É o livro que eu duplo para o Bad Boy depois. Calma, eu vou achar, eu vou achar. Ok. Agora, o Bad pergunta, mais ou menos, o Bad pergunta se a ilha é perfeita, por que os ovos morrem? Alguma coisa assim. Se eu estou não feliz na ilha, porque o meu ovo morreu, você está dizendo que isso deveria acontecer na ilha? E aí ele fala, se a ilha é perfeita e o meu ovo morreu, por que isso aconteceu? A ilha não era para ser perfeita? E aí ele fala, censurado. Eu não posso falar sobre isso. Isso é segredo. Isso já é algo que muda muito. Isso está em sigilo, tá ligado? Ele dá risada. Ele dá risada quando a gente pergunta se os ovos vão morrer. Ou seja, os ovos vão morrer. Os ovos vão morrer. Eles estão destinados a morrer. Se a gente não sair dessa ilha, os ovos vão morrer. Eles estão morrendo um por um. E depois, eles vão começar de novo o ciclo. E eles vão matar um por um, de novo. Até a gente perder todos os ovos. Não adianta a gente tentar proteger os ovos com a armadura, porque eles vão morrer. Enquanto eles estiverem nessa ilha, eles vão morrer. E é nessa hora, Alguma coisa começou a explodir o Forever. Direto o Forever estava explodindo. A cada tantos segundos o Forever explodia Para tentar punir ele por ter os blocos. Mas vamos lá. Continua. O bagulho vai ficando mais tenso. Aí ele menciona o argumento dele Para tentar me confrontar pela primeira vez que ele tenta me confrontar Sobre o argumento do erro. Ele fala Você pode ir para o Nether? Não. Não ainda. Certo? Ele diz que eventualmente... Ele meio que dá a internet que eventualmente a gente vai ir para o Nether. Mas ele diz que a gente não pode ir para o Nether. E esse é o argumento de que a gente fez algo que não devia. Mas o ponto que eu faço Logo que ele fala isso é Não. Não ainda. Exatamente. Cucuruccio. Mas escute. Se eu tentar ir para o Nether. Você construiu um portal Você mesmo Right em frente de mim E você riu Quando eu tentava ir para o Nether E eu não conseguia. Sim. Porque isso não foi um erro. O meu argumento é Ele fala que O fato de a gente não poder ir para o Nether E a gente não poder pegar um bloco São iguais. Mas o argumento que eu dei é Quando ele construiu um portal do Nether Bem na minha frente E eu tentei entrar para o Nether Ele riu da minha cara Porque eu não ia conseguir de qualquer jeito Porque aquilo não era um erro Mas aqui A gente pegou o bloco Aqui a gente pegou o bloco Certo? Então não é a mesma coisa Porque aqui é um erro deles O Nether não é um erro deles A gente não conseguiria ir para o Nether Nem se a gente tentasse Mas esse bloco A gente pegou Sem nem tentar Acho que agora que ele dá Agora que ele dá o livro mais importante Aí eu só Reafirmo Como que o Forever Pegar um livro Como o Forever Pegar um bloco Que estava no chão É um erro na parte dele Esse é um erro da federação É um erro deles Eles que deixaram o bloco cair Não foi a gente que pegou Não foi a gente que quebrou Estava lá Ele pegou Isso não é contra as regras E aí Ele manda o livro Se alguém Se alguém BROKE 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 Calma Vai vir o livro Tá vindo o livro A porra do livro Tem um livro Que tá chegando Tá chegando o livro Não é isso ainda Não é isso ainda Aqui É agora É agora É algo que deveria ser como é E não deveria ser mudado Eu pergunto Algo perfeito É algo que Deveria ficar como tá E não precisa ser mudado Certo Não precisa ser modificado Se é perfeito E ele fala Talvez Tentando dar uma esquivadinha Da minha pergunta O que eu quero dizer é Se a isla é perfeita Perguntei de novo Se a isla é perfeita Ela não precisa mudar É por isso que a gente não pode Quebrar as regras E mudar as coisas É agora? É agora? É agora o livro? É agora o livro? O livro mais importante? O livro que muda tudo? O livro que muda tudo? Ele tá escrevendo Ele tá escrevendo Ele tá escrevendo O livro que muda tudo? O livro mais importante? Aí o Forever queria pegar a armadura de novo Para você Você perguntou O que eu quero? Eu disse Uma vida mais para você Sim Mas eu tenho Outro 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 Proteção 8 Eu tava esperando ele mandar o livro que ele tava escrevendo Eu tava esperando ele mandar o livro que ele tava escrevendo Eu deixei o Forever falar com ele Não ia interromper Eu tava esperando ele terminar o pedido dele E aí o Forever começou a pedir uma armadura com proteção É... Pro Richarlison Eu acho justo porque isso Deixa o Richarlison mais difícil de morrer Mas isso não protege o Richarlison Nem dos códigos Nem da federação Isso protege o Richarlison de zumbi Tá ligado? É... Se os códigos quiserem matar o Richarlison Ele pode tá, mano Com a armadura do... De Bad Rock Que ele vai morrer E se o... Se... Depois do que eles fizeram com o Dapper, mano Um arregaço que a gente tomou ali no Dapper É... E se... E se a federação quiser matar o Richarlison Eles... Fazer isso aqui E aí ele começou a mandar umas roupas pra zoar o... O Forever E ele... Não, pera Aí eu pergunto de novo Eu perdi Ei Não vai responder minha pergunta E aí ele pergunta de novo Qual que era a pergunta Tá esperando o Forever falar É agora, é agora, é agora É agora O livro que vai mudar tudo É agora O livro que vai mudar tudo Ah, pera aí Deixa eu só perguntar uma coisa Ok Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu perguntar uma coisa Ok Então Você disse Que a ilha foi perfeita Acreditado Que a única reação que eu consegui ter Foi tipo Dar pro velho e falar Mano, olha isso Lê isso daqui Ok 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 Ele falou que aí ele não tinha erro Que não devia ser diferente Certo Ele me dá isso Esse maldito livro Perfeito pra você Ou pra mim Sorrisinho A ilha é perfeita Pra eles Não pra gente Perfeito pra você Ou pra mim O que é perfeito pra você É a perfeita Para quem a perfeita É a perfeita É a perfeita Olha esse pau no cu Olha esse filha da puta Olha Olha Se você me dê A armadura de novo E o... E o... Mano, eu comecei a... O que que significa essa... O que que... O que que significa Essa frase Aqui Com esse enchantment Ele botou minha calça Não faz E eu fui entreguei isso pro Bad E quando o Bad E quando o Bad Leu isso Ele também ficou puto Ele falou Mano, eu não acredito nisso Aqui com o Enchantment 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 Eu dou o item Você me perguntou O que eu quero E eu estou dizendo Um monte de coisas Para você Então Você é o que Não quer fazer um negócio Mano O Bad Ficou tão puto Que ele mandou E o Sana E quase mandou Um palavrão O cara Quase xingou Velho O cara Quase xingou De tão puto Que ele ficou Nunca vi Bad Boy Hello Nesse estado O cara tá Mano O cara tava No pico Dos nervos Ele acabou De perder o filho Uma vida Do filho E ainda teve Que ler Uma barbárie Dessas Ele basicamente Diz Ah você tá Curtindo a nossa Dor então A ilha é perfeita Pra vocês Vocês tão Curtindo Vocês tão Curtindo A nossa Tortura A nossa Dor Vocês tão Se divertindo Com isso E aí Ele pergunta Vocês querem Que a gente cuide Do ovo Só pra eles Morrerem E vocês Rirem disso E ele manda Um censurado Ele manda Um Classified Confidencial E eu acho Que nessa hora O Forever Tava mutado Falando com o chat Dele Alguma coisa Ele só tava Querendo armadura Pro Richarlison Mas o que o Kukuruchi Falou aqui Mano O que o Kukuruchi Falou aqui É que basicamente Os ovos vão morrer E eles são feitos Pra gente sofrer E aí ele começou A tentar Trocar de assunto E falar com o francês E aí a gente A gente ficou Mais um tempo E eventualmente O Kukuruchi Falou Ok O Forever Pediu armadura De proteção Oito E o Kukuruchi Falou Eu vou ver Confederação E eu retorno Pra você Em breve E aí O Forever Começou a comemorar Pra caralho E eu e o Bad A gente tava Tipo Mano Tem uma cena Muito boa Quando o Bad Consegue laçar O Kukuruchi Cadê E ele começa A arrastar O Kukuruchi E é muito bom Ver esse puto Pela primeira vez Não tendo controle O Kukuruchi E tem mais um livro Que ele deu Que é Nossa Como eu odeio Esse Kukuruchi Mano É sério Me deixa muito frustrado As vezes Quando as pessoas Não enxergam Como esse Kukuruchi É um desgraçado Pera O jeito como ele é Sutilmente manipulador E passivo Agressivo Qual livro Você me deu Aqui Esse livro Você não pode esquecer Que eu sempre ganho Sorrisinho Escreviu tudo errado Ainda Puta Ah tá Ah ok Você não pode esquecer Isso Eu sempre ganho Enfim Ah Ele começa Explodiu E ai a gente consegue Laçar ele E ai a gente consegue Laçar ele E ele E o בד Começs a arrastar ele É E a gente consegue Para soltar ele Na a gente consegue Sim Sim Eu consigo O Baddy, mano, arregaça aqui, ele fala, você gosta de ser o peão de um jogo, de alguém? Você gosta de ser controlado que nem um bonequinho? Só pra esclarecer, não dá pra ver, mas aqui ele tá sendo puxado por uma corda, o Pucurute não tá andando, ele tá sendo puxado pelo Baddy. Você não gosta disso? Eu te afundi. Como você se sente assim, hein? Você não gosta quando alguém te faz um toque? Você não gosta de ser controlado. Esse Forever no canto gritando é porque ele falou que ia ver que a federação ia ganhar um peitoral de diamante. E ele começa, ah, não me importa, não me importa de ser controlado, pra tentar, né, pra tentar dissimular, e aí ele teleporta pra fora. E eu percebi que o Forever tava completamente alterado por causa de um peitoral de diamante. E eu entendo que esse peitoral pode proteger muito bem o Richarlison de danos mundanos, mas isso tá longe de proteger o Richarlison de qualquer coisa que realmente bota ele em perigo. O Richarlison nessa altura do campeonato tá tão bem protegido e tá jogando tão bem que não vai ser num dano casual que ele vai morrer, tá ligado? Mas enfim, e aí eu falo, bom, vamos voltar pra base que a gente precisa conversar. A gente veio pra base e aí a gente veio pra sala pra ter um papo de gente grande. Rapaziada, vocês não tão entendendo, não interessa se com proteção 8 de diamante ele não toma dano normal, ele vai morrer se eles quiserem matar, eles conseguem matar. Eles fazem uma espada de sharpness 20 pra matar ele se ele quiser, não muda nada, eles tiram a porra da armadura dele com TP se eles quiserem. Essa armadura não protege o Richarlison, ela protege de mobs, não protege o Richarlison. Essa armadura não protege o Richarlison do que realmente bota ele em perigo. Se eles conseguem fazer uma proteção 8, eles conseguem fazer uma sharpness diferença, conseguem fazer uma spark da hit kill, eles controlam a situação. O Dapper sempre foi o ovo mais forte de todos, ele sempre foi o ovo mais forte de todos, ele tinha todos os equipamentos, tudo bufadíssimo, e ele tomou um arregaço e caiu em 3 segundos. E depois do que a gente tá vendo, os códigos e a federação, eles não são a mesma coisa, certo? E eu não acredito que a federação vai atacar os ovos de qualquer jeito, mas eles tem o controle de fazer isso de qualquer jeito. A gente não tem nem certeza disso, as vezes os códigos da federação estão juntos e a gente não sabe, a gente não tem certeza de nada. Mas eu não acho que uma armadura de diamante com proteção alta, que protege de mobs normais, vai ser a solução pra isso. Isso é jogar dentro das regras deles. A gente tá lutando contra Deus, não dá pra pegar uma espada e tentar matar Deus. Mas aí a gente começa a conversar, certo? E em todo esse confronto, em todo esse conflito, em todo esse conflito, a gente tem um erro. A federação cometeu alguns erros, o primeiro erro foi o bloco ter caído, mas o erro principal deles, aquele segundo livro mais importante, o livro que se refere aos itens, certo? Ele tem um erro, eu até mudei esse livro, eu nem precisava ter mudado, esse livro aqui é um exemplo. O cucurucho, ele só fala de give it back, e it não pode ser usado pra plural. Se ele quisesse falar sobre os itens todos, ele tinha que falar give them back. Ele sempre fala that, it, ele tá se referindo a um item só. E mesmo que seja um mesmo item, ainda é mais de um. Por exemplo, se você tá segurando dois pães, e você fala give me that bread, eu vou te dar um pão. Porque se fosse em plural, seria um those bread. Ele tava sempre se referindo a um item. E ele fez o acordo com o forever pela armadura, de um item pela armadura. E o forever tem quatro blocos. Ou seja, seguindo o acordo que foi escrito pelo cucurucho, ele só precisa... Ele só precisa dar um bloco em troca da armadura, e ele ainda pode manter os outros três, pra gente barganhar mais uma vez com o cucurucho pelo resto. Ele não vai ter quebrado nenhum acordo, ele não vai ter quebrado nenhuma regra, ele vai ter cumprido o acordo que ele fez. Igual se não é um contrato. Um contrato feito com duas testemunhas. Que é eu... Três testemunhas, que ainda tinham o Etoio lá. É a primeira vez que a gente teve um erro da federação que a gente poderia usar. É a primeira brecha que eles fazem. É a primeira brecha que eles dão. Eles erraram em fazer um acordo por um item, e a gente pode usar isso. Não pra pegar outra armadura, ou outro item. Porque eu entendo o que o Forever tá fazendo de querer proteger o Richarlison, mas eu acho que a gente precisa de informação pra conseguir tirar os ovos dessa ilha e proteger eles. Pra pros ovos ficarem vivos, a gente tem que enfrentar quem tá no controle deles. Se a gente sempre ficar... E esse é um ponto que mais tarde ele entra. A gente tem essa brecha. A federação errou pela primeira vez. E a gente consegue, pela primeira vez, tirar mais uma informação importante deles. Certo? A gente não pode deixar isso passar. Isso nunca acontece. A federação nunca erra. A gente tem pouquíssimos momentos onde eles interagem com a gente. E num desses momentos eles finalmente cometeram um erro. A gente não pode simplesmente deixar isso passar limpo. Seria maluquice. Certo. Mas o Forever levantou um ponto que também era importante. Ele falou que ele tinha muito medo do Richarlison morrer. E eu também tenho. Eu amo aquele ovo. É... Pra caralho. É... Só que... Ele não tava entendendo o que eu tava propondo. Eu não acho que... Eu não acho que a federação poderia punir o Richarlison justamente porque eles não poderiam punir o Forever. Justamente porque eles erraram. E se eles... E se eles fossem punir o Richarlison por um erro deles isso vai acontecer eventualmente. Eles vão matar o ovo eventualmente pra manter a gente em controle. Então a gente nunca vai conseguir sair dessa situação. Certo? E o... Deixa eu ver se eu acho a hora que o Bad explica isso pro... Primeiro... A princípio eu tinha pensado. Se a gente tem 3 itens o Forever pode entregar um pro Kukuruti pegar a armadura e ele entrega um pra mim e um pro Bad. Assim a gente vai ter 3 pontos de barganha e não vai ser... E não vai ter que ficar tudo na mão do Forever pra ele ter que enfrentar o Kukuruti. Enfim, porque fica cometendo mesmo várias vezes. Ele vai poder antagonizar igual aconteceu comigo. Eu tô meio que na beira do penhasco com eles também. Só que o... Só que o Forever tava falando Mano, se eu fizer isso se eu der o item pra vocês o Kukuruti vai matar a gente. Vai matar o Richardson e eu tenho muito medo do Richardson morrer. E essa é a hora que eu queria falar que eu comecei a ficar muito... Mano, eu comecei a ficar muito frustrado lendo os tweets das pessoas que estavam traduzindo tudo errado e estavam mentindo e inventando coisas que eu nunca disse. As pessoas falando Ah, o Selby te falou que tava disposto a dar a vida do Richardson por qualquer coisa. Mó mentira do caralho! Eu nunca falei isso! Eu nunca disse nada perto de colocar a vida do Richardson em risco. Eu tava dizendo justamente o oposto. Eu nunca estaria disposto a dar o Richardson em troca da verdade. Nunca! Nunca falei isso! Eu gosto desse ovo tanto quanto o Forever tanto quanto os outros pais. Na real, eu e o Forever a gente interage muito mais com o Richardson porque a gente entra mais no server, né? Mas, mano, eu não tô disposto a trocar o Richardson por informação. Eu nunca disse isso. o que eu falei era justamente que eles não poderiam punir o Richardson. A lógica de que o Richardson vai ser punido poderia acontecer a qualquer momento porque a gente não tá quebrando nenhuma regra. O que eu tava propondo é fazer exatamente o que o Forever acabou de fazer. Ele não deu os blocos e pediu uma armadura de diamante. o que eu tô propondo é ele dar o bloco que ele concordou e aí agora a gente pede uma informação que é mais importante do que uma armadura na minha opinião sobre essa federação e sobre o que a gente precisa fazer pra salvar esses ovos de verdade. Porque a armadura não vai salvar os ovos. Eles vão dar um jeito de matar esse ovo. E é uma coisa que o Bad depois que ele perdeu o Depper ele também entendeu. Mas acho que o Forever ele tava muito a princípio ele tava muito focado nessa ideia do ah não eu tenho que dar uma eu não vou dar armadura pra vocês porque aí eu teria quebrando lá a regra. Falei beleza não, tudo bem. Então eventualmente ele entendeu depois que o Bad explicou o ponto dele também que é o número 1 a princípio a gente sabe a gente acredita na nossa teoria principal que não é a federação que tá matando os ovos. Certo? Então a gente nunca viu a federação tirar o ovo uma vida de um ovo. Nunca. Isso nunca aconteceu. Isso não é uma coisa que tem precedente. Eles não atacam. O Cucurúcio nunca nunca tocou num ovo pra matar ele. Dois não existe por que ele puniu o Forever por ter cumprido o acordo que eles fizeram escrito e com testemunhas. Então ele teria que tá a federação teria que tá quebrando as próprias regras pra poder pra poder punir o Forever. E outra ele não estaria punindo o Forever ele estaria punindo o Richarlison que não tá nem envolvido nessa história. E aí eles estariam quebrando outra regra ainda porque os ovos são entidades diferentes dos pais deles. E três o ponto que o Bad levantou que é muito importante e muito trágico. Os ovos vão morrer. eles vão morrer se eles ficarem nessa ilha. Não só pelos códigos mas pelo Cucurúcio que também falou que era uma informação confidencial que os ovos iam morrer pelo entretenimento deles e pra ver a gente sofrendo. Enquanto esses ovos ficarem nessas ilhas dentro da regra dessa federação eles eventualmente vão morrer. Ele poderia ter dito yes que seria menos óbvio do que ele ter dito confidencial. Ele mandou um o fato dele ter dito confidencial foi mais yes do que dizer yes. Então não importa o quanto a gente tente defender esses ovos botar armadura botar obsidian ao redor dele esses ovos vão morrer nessa ilha. O único jeito de ter alguma chance desses ovos continuarem vivos e não ter ou os códigos seifando um por um e se os códigos aparecerem e tiver digamos que os códigos matam todos os outros ovos e aparece e fica só o Richarlison o Richarlison está com a proteção 8 beleza ele é imortal pela proteção 8 e aí eles mandam o código e o código não consegue matar o Richarlison eles vão mandar um código com uma espada de sharpness 8 eles vão mandar um código com uma espada de uma 12 insta-kill até matar o Richarlison então isso não vai a gente só está escalando o jogo mas a gente não vai conseguir proteger o Richarlison não vai ficar imortal independente e é uma coisa que eu as pessoas estavam distorcendo o que eu estava falando dizendo que eu estava disposto a sacrificar o meu filho eu estou fazendo de tudo para salvar o meu filho mas o único jeito de salvar ele dessa parada é tirar ele daqui e a gente não vai conseguir tirar ele daqui se a gente não tentar quebrar cada vez não quebrar as regras porque é tentar achar as brechas da federação e achar os erros da federação e usar eles ao nosso favor a gente não pode pensar no amanhã a gente não pode pensar ah o Richarlison vai ficar protegido por dois dias a gente tem que pensar que o Richarlison tem que ficar vivo e ir embora daqui então o único jeito de deixar os ovos realmente vivos é sair dessa ilha mas eu entendo o medo do Forever de que supostamente ao dar um item proibido para a gente ele estaria contrabandeando um item proibido e isso poderia ser considerado quebrar as regras e aí a gente perderia o nosso a gente está num degrau acima do Cucurúcio porque ele está querendo muito uma coisa que a gente tem mas ele não tem argumento para pegar ela de volta então a gente tem a barganha a gente tem a vantagem da situação se a gente quebrar uma regra e ele dá esses itens pra gente realmente a gente quebrou a regra e agora ele pode fazer o que ele quiser e ele vai estar certo então pensando nisso eu propus pro Forever basicamente ao invés dele dar os itens pra gente e quebrar uma regra ele só entrega um bloco e faz a negociação ele mesmo o que eu e o Bad a gente ia fazer já de pedir mais uma informação pra gente conseguir descobrir mais sobre essa federação e o que a gente precisa é informação não adianta tentar uma guerra física não adianta tentar matar o Cucurúcio na porrada não é isso que a gente precisa a gente precisa virar o tabuleiro a gente precisa vencer eles com as ideias que é a única coisa que a gente não tenha abaixo deles então a gente faz um segundo acordo depois do peitoral se é isso não é realidade onde de fato o acordo vai ser realizado porque pode ser simplesmente que o Cucurúcio manda a gente tomar no cu e não dá o diamante o que vai ser uma merda mas não é algo inesperado mas a gente tem que considerar sempre todas as possibilidades existe a possibilidade dele negar o acordo existe a possibilidade dele aceitar o acordo e a gente conseguir usar essa primeira brecha que a gente teve ao nosso favor e pra essa brecha eu estou pensando em qual pergunta é mais importante e eu acho que a pergunta mais importante atualmente é provavelmente onde é a sede da federação onde fica a federação porque se a gente perguntar quem é o anfitrião eles vão dar um jeito de responder diferente eles vão dar um jeito de eles vão falar a gente perguntar quem é o anfitrião eles vão dizer é aquele que cria as regras mas se a gente perguntar onde é a localização da base da federação ou da sede da federação eles vão ter que falar geograficamente se eles falarem que é na ilha a gente sabe que é na ilha então a gente não precisa se preocupar em sair da ilha pra ir atrás deles antes a gente pode achar eles dentro da ilha mesmo se eles disserem que é na ilha ainda é uma informação valiosa pra gente ou a gente pode fazer uma pergunta mais específica ainda e perguntar onde na ilha fica a sede da federação porque se não for na ilha ele vai dizer em nenhum lugar e se for na ilha ele vai ter que dizer aonde fica dentro dela ele não vai dar as coordenadas ele não vai dar as coordenadas então a gente precisa saber onde eles estão a gente precisa saber de onde eles vêm e se eles estão dentro da ilha ou fora porque se eles estiverem fora da ilha a gente sabe que a gente tem que se preparar pra ir embora se a gente sabe que eles estão dentro da ilha a gente sabe onde procurar se ele falar se ele falar se ele falar que a base da federação fica fora da ilha possivelmente seria no nether ou no dn seria uma outra uma outra dimensão possivelmente certo mas se for na ilha isso implica que a gente não tem que ir pro nether a gente não tem que fugir a gente só tem que achar porque o que eu acho que a gente achou onde o felps provavelmente está naquele túnel lá e aquela área no mapa eu não acho aquela base é muito pequeno parece mais uma prisão uma estação igual eles me levaram no túnel é um corredor e uma sala eu acho que eles devem ter algum lugar de onde eles estão controlando tudo isso eles precisam ter mas é isso e agora vamos entrar no jogo pra continuar de onde a gente parou deixa eu abrir vamos demais vamos-nos eu terminei a antena quer dizer não terminei a antena estou quase terminando a antena estou próximo de terminar a antena falta só mas eu não vou terminar tipo eu vou terminar a antena mas eu falei com o Max eu não vou construir ela até o final porque o Max não entra hoje então eu não vou então eu não vou conectar ela na Sofia eu vou esperar ele eu vou esperar o Max entrar e a gente vai conectar a antena na Sofia juntos eu não sei se ele morreu ou não a última vez que eu falei com o Max ele falou que não ia entrar hoje provavelmente ia entrar a quinta e aí a gente ia conectar a Sofia no satélite eu não sei ele morreu depois disso deixa eu entrar vamos nessa vamos demais susto caralho quero dar um oi quero dar tá a gente online no server de novo ei bonjour deixa eu entrar certo mano do jeito que as coisas estão agora e do jeito que o código está indo atrás de todo mundo não só os ovos eu acho que a ideia é a gente é isso mesmo o killer que comentou no chat hoje antes de eu ir para o enigma certo eu quero pelo menos ir para umas dungeons pegar mais uma linha de coração porque acho que eu sou o único pessoal no servidor inteiro que não tem duas barras de coração inteiro então eu vou sair explorar umas dungeons só para encher minha vida e eu poder não tomar dois hits da porra do código quando ele aparecer de novo então vamos nessa deixa eu arrumar minhas coisas aqui que hoje a gente vai eu estou com uma proteção 4 eu preciso de essa calça com remendo e eu preciso eu preciso criar um imã para minha mochila hoje o objetivo é nunca mais morrer depois do que acontecer com o depper o objetivo é nunca mais morrer tá eu só preciso de duas enderpearl eu tenho isso tenho uma enderpearl e um capacetinho capacetinho eu estou sem capacete acho que o meu capacete quebrou tem que fazer outro vamos nessa vamos nessa rapaziada peraí é chegou a hora da gente começar a se equipar de verdade e mesmo que a verdadeira então agora essa vai ir não então acerme aqui e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto